Estudo aponta que o sono ruim ou escasso eleva o risco de demência. Vida Bela apresenta a reportagem que mostra quais são os benefícios do sono e como usufruir deles. O neurologista Tiago Aguiar explica que a idade avançada é um fator de risco importante para o desenvolvimento de demência. Mas a privação de sono crônica entre os indivíduos mais jovens já vem sendo apontada como fator de desenvolvimento de demência a longo prazo. Durante o dia, nosso corpo produz uns metabólicos tóxicos aos neurônios, por exemplo, a proteína beta-amiloide. E ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento da doença de Alzheimer, o acúmulo de proteína beta-amiloide. Durante o sono, a gente tem o nosso sistema glinfático. Ele está mais ativo durante o sono. E esse sistema é composto pelas células da glia, que elas oferecem suporte, sustentação e proteção ao sistema nervoso. E o sistema linfático, que funciona como um sistema de drenagem dos resíduos que o cérebro produz. E esse sistema é responsável por depurar a proteína beta-amiloide e outras toxinas também. E quando o indivíduo não dorme, ele fica então mais exposto ao desenvolver essas doenças. O sistema glinfático está menos ativo. De acordo com pesquisa do Laboratório de Neuroimagem dos Institutos de Saúde dos Estados Unidos, o sono ruim ou escasso eleva o risco de Alzheimer. O Alzheimer é o tipo de demência mais comum e também vai ser nesses casos. Mas outras demências também estão implicadas para um indivíduo que não dorme, para um indivíduo privado de sono. Por exemplo, a doença dos corpúsculos de Levy, que é o segundo tipo de demência mais comum nesses casos. E a demência é fronto-endemporal. Além de prevenir demência, o bom sono também traz outros benefícios. Durante o sono, a gente produz e libera vários tipos de hormônio. Por exemplo, vamos citar o GH. O GH é o hormônio do crescimento. Ele é muito importante, fundamentalmente para as crianças. Por isso que se diz que criança que não dorme não cresce. Também libera, influencia na liberação de leptina, que é um hormônio que está relacionado à saciedade. Que está relacionado à saciedade. Então, o indivíduo que não dorme, ele come mais, fica mais predisposto a desenvolver obesidade. O sono é muito importante também para a manutenção do sistema imune. Então, os indivíduos que não dormem, eles adoecem mais. E uma série de outros benefícios, né? Também está relacionado à prevenção de hipertensão, doenças cardiovasculares. Os indivíduos que não dormem, eles infartam mais. Diabetes, ansiedade, depressão. Não faltam benefícios para o sono. O médico explica que, em média, as pessoas dormem de 7 a 9 horas. Mas que o sono ideal varia de acordo com cada indivíduo. Tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos, né? Tem aqueles indivíduos que dormem menos e ficam bem durante o dia. Com a idade, as crianças, elas... As crianças necessitam de mais tempo de sono. Já os idosos de menos, né? Então, basicamente, uma pessoa deve acordar e se sentir descansada. E passar o dia bem, né? Ela é... Sem sonolência diurna. Então, se você acordou e se sentiu descansada, se sentiu descansado, acha que não precisa dormir mais, Então, você vai descobrindo quanto tempo de sono você precisa, mais ou menos. Não tem uma quantidade de horas fixas. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.